Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e hoje a gente está aqui em Santa Maria e não é porque está frio que a gente vai deixar de tomar um sorvete então a gente veio aqui no Santino Sorvete vamos ver qual é que é desse negócio Volta aqui! Aqui no Santino tem gelato artesanal na paria cada semana tem sabores diferentes aqui peguei de abacaxi porque eu sempre gosto de sorvete de frutas meu, muito cremosinho por incrível que valeu, sem lactose e está muito bom eu vendo esses potinhos aqui, o menor é de 120 gramas um sabor, tem um potinho um pouquinho maior que tem dois sabores e tem outro potão lá o potão é R$16,00, são três sabores você pode achar que o preço não é tão em conta mesmo que esse negócio é muito bom, vale muito a pena peguei também um telôme muito chique chocolate Costa do Marquinhos Gana olha só a cremosidade desse negócio aqui sabe aquele chocolatezinho, está gelando a língua já pode ficar dura que senão eu não consigo falar aquele chocolate aqui está rindo, deixa eu falar nunca vi uma câmera flutuante rindo cara, isso aqui é topzera da coisa grumetizada e sofisticada são três tipos de cacais africanos tem mais um é tudo muito bom, então tem que provar isso aqui é doce de leite, só doce de leite com doce de leite doce de leite com doce de leite significa que esse troço deve ser muito doce vamos ver como é que é mas eu gosto de doce doce bom é aquele que desce a ranga da garganta não tem só sorvete, tem uns brigadeiros ali que parece que são muito bons e tem café expresso está ali, comeu aquele monte de doce de sorvete está muito doce, toma um espressinho e vai dar uma aliviada sorvete se toma o ano inteiro não é frio que vai impedir você de tomar um sorvete então a dica é santino deve ser italiano, né? mas eu não sei pronunciar artesanal em italiano não, não é não, artesanal deve ser não é, artesanário ah, me esqueci que tu sabe santino, gelatos e artesanal espero que vocês tenham gostado até semana que vem comigo, com Adelino, com a Lisbeth com o Fernando, vá saber com quem mais esquece de seguir a página no Facebook curtir lá o canal, no YouTube assina lá aquele negocinho Adelino pede pra assinar sempre pra tu receber o aviso dos vídeos novos e é isso aí pessoal e é isso aí